Se você é estudante, já deve estar curtindo as férias de julho, mas a agenda da TV UFES não para e traz sempre as notícias acadêmicas e culturais para você ficar bem informado. Está rolando no Cine Metrópolis uma mostra em homenagem ao cineasta sueco Ingmar Bergman. Esse evento, que conta com o apoio da Embaixada da Suécia no Brasil, começou no último dia 19 e vai até a próxima quarta-feira, dia 25 de julho. Serão duas sessões por dia, às 5 da tarde e às 7 da noite, exibindo de forma intercalada cinco longas metragens em alta definição de todas as fases da carreira do diretor. São eles, o Sétimo Selo, Morangos Silvestres, Persona, Gritos e Sussurros e Sonata de Outono. Acesse o site cinema.ufes.br e confira os detalhes da programação. Os ingressos da mostra custam R$ 10,00 a inteira. E só lembrando que estudantes da UFES têm direito à gratuidade. Neste fim de semana, o Teatro Universitário recebe o espetáculo Os Monólogos da Vagina. Na peça, três atrizes abordam de forma bem-humorada e livre de preconceitos a relação da mulher com a sua própria sexualidade. O espetáculo terá duas sessões, no sábado às 9 da noite e no domingo às 8 da noite. Os ingressos custam R$ 80,00 a inteira e estão à venda no site tudos.com.br ou na bilheteria do teatro. E só lembrando que se você frequenta a UFES à noite ou aos fins de semana, o acesso deve ser feito pela Portaria Norte, que funciona 24 horas. Essa é a portaria localizada próxima à Maternidade Santa Úrsula. Até o dia 25 de julho, estão abertas as inscrições para aluno regular do Mestrado de Comunicação e Territorialidades. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria do POSCOM, no Campo de Goiabeiras. O edital completo está disponível no site comunicaçãosocial.ufes.br. Também estão abertas vagas para aluno regular no Mestrado de Direito Processual. São 25 vagas e as inscrições devem ser feitas até o dia 27 de julho. Confira o edital no site direito.ufes.br. E na Farmacologia e Bioquímica, também há vagas para o Mestrado. Saiba mais no site bioquímicaefarmacologia.ufes.br. De 26 a 28 de julho, acontece no Campos de São Mateus, o AgroMais, uma feira de agronegócio regional que contará com palestras, workshops e exposições. Acesse o site agromaissustentável.com e confira a programação do evento. E para encerrar a agenda de hoje, vamos falar sobre o horário especial de funcionamento da UFES. De 17 a 31 de julho, os setores administrativos da universidade funcionarão das 7 da manhã até a 1 hora da tarde. Mas essa medida não é válida para o hospital universitário, que continua com seu horário de funcionamento normal. É isso, a agenda de hoje fica por aqui. E se você quiser enviar sugestões de pauta para a gente, basta enviar um e-mail para tvufes.ufes.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto